E se o Superman decidisse descer voando, arrancar o telhado da Casa Branca e tirar o presidente do Salão Oval, quem o deteria? Quero montar uma equipe de vilões que acham que podem fazer o conselho. Vocês só podem estar loucos. O que é? O acordo é o seguinte, se me desobedecerem, morrem. E tentarem acabar. Morrem. Tem namorado? Se vocês me irritarem. Eu tenho o hábito de irritar as pessoas, só estou avisando você. Morre. Se forem pedras, deixe o cartão. Que legal! Vamos brincar. Vem, tem coisa melhor para fazer. É para acender! Também esse carro. Nada bom. Não esqueça. Nós somos os vilões. Essa fala mansa. Esse barulho vai fazer você se machucar. e a fila da casa. Tchau, tchau. Você quer ver o carro? Eu quero sim. Eu quero sim. Eu só estava dando incentivo. Leva para o lado pessoal, tá? Vão querer o quê? O que é o beijo? Whisky. Acha que eu sou criança? E você, fogoso? Água. Tá aí uma ótima ideia.